O meu processo de trabalho consiste na reconstrução e desconstrução da borracha, do pneu e do pano cru, que envolve normalmente sempre a linha que acaba por construir uma peça ou até fazer uma desconstrução. Eu tento sempre fazer um ajuste de equilíbrio ou de desequilíbrio numa peça e às vezes fazer com que os meus materiais consigam, de certa forma, fazer a peça em si. Legenda por Sônia Ruberti